Muito boa tarde a todas e a todos, os que estão presentes fisicamente e aqueles que nos escutam à distância. É um lugar comum os coordenadores e autores das obras, nos momentos da sua apresentação, dizer que devem fazer silêncio. Aquilo que tinham para dizer, para transmitir aos outros, já foi escrito. Nunca sabem os autores e os coordenadores como é que os textos que produziram vão ser apropriados, recebidos. Tivemos aqui um excelente exemplo de que o mesmo texto produziu duas leituras que, naturalmente, complementando-se, são divergentes. E eu sei que nem a doutora Inés Amorim, nem o doutor Jorge Flores falaram previamente. É um excelente exemplo de como a apropriação destes objetos, como os livros, que tanto nos fascinam, são plurímodas. E eu, portanto, também me vou reservar, sobretudo, ao silêncio, mas não posso deixar de aproveitar esta circunstância para fazer, desde logo, um conjunto amplo de agradecimentos que são justificados. E, naturalmente, falo em nome do José Eduardo Franco e do Carlos Fiolhais, com quem tive o gosto de compartilhar este desafio. E esses primeiros agradecimentos são para todos aqueles que tornaram possível, num relativo curto espaço de tempo, como notou o Jorge Flores na sua intervenção, tornar pública esta nova forma de olhar, esta nova abordagem do passado de um país, uma nação, um território, porque é mais do que o país, a nação e o território. E, portanto, os nossos agradecimentos, quer aos coordenadores científicos de cada uma das áreas em que a obra se organiza, o João Luís Cardoso, o Bernardo Vasconcelos e Sousa, a Cátia Antunes, o Carlos Fabião e o António Costa Pinto, e, e eu agora não os vou enumerar, porque são perto de nove dezenas, todos os autores, todas aquelas autoras, historiadoras que tornaram possível esta obra. Queria ainda estender este agradecimento à editora, ao Círculo de Leitores e a Temas e Debates, e faço na pessoa da doutora Guilhermina, diretora de uma área importante do Círculo de Leitores, e que desde a primeira hora, com a sua perspicácia e uma grande e sólida cultura e conhecimento da história de Portugal, percebeu a importância que esta história do global de Portugal poderia ter e, francamente, abraçou e apoiou este projeto. Projeto que nunca teria sido consumado sem um conjunto de apoios de natureza material, financeira, o mundo também vive dessas coisas e, felizmente, conseguimos o mecenato, o patrocínio de várias entidades, também entidades de natureza científica, evidentemente, mas eu aqui queria, sobretudo, como a FCT, por exemplo, através dos diversos centros em que muitos de nós trabalhamos, mas aqui gostava, sobretudo, de destacar, por um lado, a Fundação Engenheiro António de Almeida, a Navigator e o Monte Pio. Sem esses apoios também não teria sido possível chegarmos até aqui. E os meus últimos agradecimentos vão para os responsáveis desta Casa, o Sr. Reitor da Universidade do Porto, a Sra. Vice-Reitora Maria de Lourdes Fernandes, que, desde o momento em que lhes apresentámos a possibilidade de lançar aqui no Porto, cidade onde residem e onde ensinam, também muitos dos colaboradores desta obra, desde cedo, abriram as suas portas, que, infelizmente, hoje não estão abertas a mais gente, porque, entretanto, houve disposições governamentais que impossibilitam aglomerações maiores. E, centrando-me agora na Sessão 2, eu tenho que agradecer, muito reconhecido, à Dra. Inés Amorim e ao Dr. Jorge Flores, as absolutamente estimulantes, interessantes, críticas, visões que aqui também apresentaram desta obra, que se complementam de um certo ponto de vista. Uma, curiosamente, optou por fazer um enquadramento desta proposta de abordagem em algumas das tendências historiográficas e desenhou-nos aqui, em cerca de 15, 20 minutos, o que é extraordinário, uma genealogia daquilo que tem sido a evolução historiográfica que conduziu a esta abordagem, que hoje, de facto, tem algum cariz também de moda, como diz o Edelman, pode passar depressa da história global. Não creio que seja isso que venha a acontecer, sem querer profetizar nada, creio que ainda aqui há muito caminho para fazer neste território, e uma outra que, curiosamente, principiou por centrar mais o espaço desta história global naquilo que tem sido uma certa tendência da historiografia portuguesa em relação à análise ou à observação desse objeto a que poderíamos chamar história de Portugal. E também foi aqui dito que esta história global de Portugal tem como precedentes, se quisermos, pioneiras, outras obras que têm um modelo muito próximo deste. De onde me parece ser pertinente tentar explicar aqui por que razão faz sentido uma história global de Portugal. Enfim, por um lado, porque nós entendemos e creio que conseguimos que quer os coordenadores científicos, quer os autores nos acompanhassem nessa perspectiva, nós entendemos que não é possível perceber bem a evolução, nem perceber integralmente a evolução de uma sociedade, de uma comunidade, qualquer que ela seja, atendo-nos apenas àquilo que acontece nos limites estritos dessa comunidade. Nenhuma sociedade vive e se desenvolve isoladamente, vive em contactos, vive em conexões, vive em integração com outras sociedades, com outras comunidades e foi esse o ponto de partida para esta abordagem. Pensar, à luz de preceitos que são característicos da história global, muito atento às conectividades que geram maiores ou menores níveis de integração, procurando algumas causalidades que tenham uma natureza global, fugindo do eurocentrismo, como aqui já se disse, repensar, reolhar para o passado de Portugal. E isso é feito dando um grande ênfase, creio que é visível na maior parte dos textos, à questão das conexões e das nossas articulações deste espaço, deste território em diferentes épocas com o mundo. No fundo, retomando uma certa consciência de globalidade, expressão que o Dr. Jorge Flor já aqui usou hoje, e que nós começamos a ver cada vez mais evidente a volumar-se a partir dos finais do século XV e inícios do século XVI. A mim, particularmente, sempre me marcou muito para a perceção do impacto desta consciência da globalidade, um episódio que é referido num dos livros do Sérgio Groszinski, que está traduzido para português, A Águia e o Dragão, em que ele conta a história de um criado chinês de um vice-rei do México, que está no México com ele, portanto, acompanha um espanhol e que, a certa altura, diz a esse vice-rei e o criado chinês que estamos ligados e não há nada que nos consiga separar. Isto é já um princípio de facto dessa consciência da globalidade, que eu creio que é muito evidente no caso português e que nos ajuda a justificar porque é que faz tanto sentido fazer uma história global de Portugal. O Filipe Fernandes Armesto, um daqueles historiadores que faz Big History, uma das perspectivas da história global, num texto que eu creio que é particularmente acutilante, diz a certa altura, ainda que com algumas provocações pelo meio, que não houve nenhum império como o império português. português. Ele terá deixado poucas marcas enquanto existiu, enquanto vigorou, mas, talvez paradoxalmente, digo eu, Armesto diz que sem se olhar para o império português não se percebia nada do que é o mundo hoje. e, de facto, há no caso de Portugal dois aspectos que me parece tornarem ainda mais justificável do que noutros contextos uma abordagem desta natureza. Por um lado, a intensidade deste tipo de entrelaçamentos que desde muito cedo, e se há coisa que esta obra mostra é que estes processos iniciaram-se muito cedo, por um lado, a intensidade deste tipo de entrelaçamentos com outras zonas do mundo, quer transferindo conhecimentos, informação, redes comerciais para outras áreas do globo, quer recebendo influências de muitas outras áreas do mundo. E, em segundo lugar, a precocidade de muitos destes processos. E também aqui nós encontramos alguns sinais dessas precocidades que foram particularmente evidentes, naturalmente, sobretudo entre o século XV e o século XVI, e que depois eu diria que se foram dissipando um pouco. E, por isso, eu creio que faz todo o sentido fazer uma história global de Portugal e esperamos, e com isto calmo, porque o silêncio deve ser o apanagem das intervenções de autores ou colaboradores ou coordenadores de obras nesta altura, calmo, dizendo que tenho esperança que esta obra nos ajuda a todos, por um lado, a perceber melhor o que foi o passado de Portugal, e, por outro lado, que nos desafie com o conhecimento que ela também aporta a olharmos de um outro modo, um modo mais cosmopolita, mais tolerante para o nosso presente, porque esta obra não esquece, a doutora Inês Amorim também chamou a atenção para isso, esta obra não esquece que quando procuramos conexões, procuramos vizinhos que não estão só aqui ao lado e falamos de entrelaçamentos, isso também gerou muitas resistências, também gerou muita violência, também gerou muita contestação, também gerou muita rotura, e é conhecendo tudo isso que nós podemos, de facto, ter visões mais cosmopolitas e mais tolerantes do mundo. Muito obrigado a todas e a todos pela vossa presença. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL